Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu caro amigo e amiga que acompanha o programa Questão de Fé pela nossa rede de televisão Nazaré. Estamos começando mais um programa e queremos aqui trazer sempre a reflexão sobre a Eucaristia e também motivados porque aqui em Belém teremos o Congresso Eucarístico Nacional, esse 17º Congresso Eucarístico Nacional. Está aqui comigo meu irmão Padre Gonçalo, que vai nos ajudar também a entender e aprofundar mais nossa fé nesse mistério eucarístico. Padre Gonçalo, cura da Catedral, vigário episcopal da região Santana, também está aí como a parte da Secretaria Executiva do Congresso Eucarístico, tem também possibilidades de também nos ajudar a entender também toda essa preparação e aquilo que nós já estamos vivendo. Então, bem-vindo Padre Gonçalo, muito obrigado pela resposta ao convite que fizemos. Eu agradeço o convite mais uma vez de retornar aqui à TV Nazaré em outros programas, como já vi, mas este hoje me enche assim de orgulho, de satisfação, porque vamos abordar e transmitir para vocês um pouco daquilo que já se tem feito em preparação para esse 17º Congresso Eucarístico Nacional de 2016. Então, muito obrigado ao Padre Vladian, a toda a equipe da TV Nazaré, por estarmos hoje aqui. E a você que de casa nos assiste, por isso temos uma obrigação de catequizá-los, de evangelizá-los, a partir de toda a proposta já apresentada e que iremos dizer a respeito do Congresso Eucarístico Nacional. Padre Gonçalo, antes de fato de entrarmos propriamente no Congresso Eucarístico, muitos dos nossos irmãos e irmãs que acompanham o programa e como o programa traz aqui presente questões de fé, como nós poderemos então assim entender o significado que é para nós a Eucaristia? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o alimento, Jesus é o pão descido do céu, aquele que veio para ser o nosso alimento. Eu sempre gosto de fazer essa referência da natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem já foi em Belém e visitou a Gruta de Belém, lá na Judéia, vai observar que ali tem um local, uma estrela, onde colocou o menino Jesus, ali ele nasceu, mas há um outro ambiente, um espaço bem ao lado da estrela, que é a manjedoura. O que é essa manjedoura? Algo que, cavado na parede, onde colocava o capim, o alimento para os animais. E ali colocou-se o menino Jesus, a Virgem Maria depositou, envolveu em uma faixa e ali o menino Jesus estava repousando. Isso tem um significado muito profundo. Ali estava o alimento para os animais, mas Jesus vem para ser o alimento para nós, homens, seres humanos. Já manifesta o primeiro sinal, ele é o alimento descido que o Pai do céu nos dá. Então, a Eucaristia é Jesus, pão vivo, que veio para nos alimentar. É a primeira manifestação de Deus quando nos dá Jesus. Ele é o pão da vida. Por isso, é a importância da Eucaristia na nossa vida. Eu sempre gosto de fazer esse relacionamento, porque a Eucaristia é o sacramento que transforma-nos nele e ele se transforma em um de nós. Para ser alimentados no mundo, a gente transmita a força que é a Eucaristia. Fez bem lembrar, né, Padre Gonçalo, como você colocou, a Eucaristia é como um sacramento. Sabemos que o sacramento é um sinal visível, assim Deus quis, para comunicar a sua graça, né? Sim. Do pão e do vinho. Do pão e do vinho. Esse sacramento, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, naquela quinta-feira, quando ele institui não só a Eucaristia, como o sacerdócio. Dois sacramentos, a ordem e a Eucaristia, intimamente ligados, né? Porque não podemos desassociar o serviço e a Eucaristia. Quem comunga do corpo e do sangue do Senhor, participa desta ação, desse serviço de Deus no mundo para trazer-nos a felicidade, a alegria. Por isso, é um sacramento que vem nos santificar, vem nos transformar. Aquele que era pecado, torna-se graça, quando nós recebemos Jesus. Por isso, São Paulo lembra, não podemos comungar e receber a Eucaristia, se não estivermos devidamente preparados. Quem come a minha carne, bebe meu sangue indevidamente, come e bebe a própria condenação. Porque o sacramento é para nos santificar. Há uns dias atrás, não me falha a memória, onde o Evangelho falava, não dê aos cães as coisas sagradas, nem atire as pérolas preciosas aos porcos, porque eles vão pisoteá-las. Eles não sabem, não têm a consciência. Ao passo que nós temos, deveríamos ter essa consciência de que a Eucaristia é o sacramento que nos alimenta. Isso é, santifica-nos, torna homens e mulheres santos, perfeitos para a humanidade. Que bonito, Padre Gonçalo. Você nos ajuda, de fato, a recordar, a aprofundar, como um sacramento de sinal visível, nosso sustento. Então, Deus quis assim, que passássemos a nos nutrirmos da sua vida, do seu corpo, do seu sangue, para assim entrarmos nesse, como você bem lembrou, nesse caminho irreversível, que é um caminho que se busca viver essa santidade na sua plenitude. Então, nós vemos na Eucaristia o banquete próprio da palavra, que podemos também já saborear esta presença de Deus, quando damos atenção à palavra que é proclamada. Então, já passamos ali a fazer comunhão com o Senhor, e predispor o coração, a inteligência, potencializando a nossa liberdade, a vontade de sempre mais corresponder a este mistério. Quer dizer, a beleza, nós cristãos, católicos, de poder continuar e perpetuar na história aquilo que o Senhor pediu, fazer isto em minha memória. Como o Senhor poderia também nos ajudar, assim, muitos que nos acompanham, muitos têm, certamente, até o costume, o hábito de participar diariamente da Eucaristia, outros, né, possibilidade, vão à missa no domingo, mas penso eu que seria bom que pudéssemos renovar essa nossa consciência, da nossa celebração e fazer isto em memória do Senhor. Eu vejo assim, dois em um podemos fazer essa comparação. Falar da Eucaristia, automaticamente, vamos ligar com a missa, a celebração do santo sacrifício eucarístico de Jesus, que se realiza na missa. E a missa, nela, nós nos alimentamos de Jesus, na palavra. É Ele que insiste, Ele persiste. A palavra também é um alimento, é a comunhão, é receber Jesus, pois a salvação também nos chega pelos ouvidos, né, daquilo que nós ouvimos e praticamos ao ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus também, ela é luz, a palavra de Deus torna-se também alimento quando nós acolhemos, né. É aquela belíssima parábola do semeador, que a semente caiu em vários lugares. E a semente boa, todas as sementes eram boas, mas somente naquele terreno bom é que ela conseguiu crescer e produzir muitos frutos, né. Então, na missa, naquele momento, há a liturgia da palavra. Nós nos alimentamos da palavra. E logo em seguida, vem também o alimento espiritual, que é a Santíssima Eucaristia. Na missa, nós nos alimentamos da palavra e da Eucaristia, né, pois estão intimamente ligados na nossa vida sacramental. A minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Para quê? Ele é alimento, carne, porque que ele também é bebida. Porque, lembrando lá nas bodas de Caná, Jesus Cristo, ao transformar a água em vinho, ele dá este sinal, que se só um pouquinho de vinho já aquece o coração de um homem, um ser humano, assim também é Jesus. Um pouquinho é o suficiente para animar, para fortalecer, para dar vida ao homem, quando ele busca Jesus na Eucaristia. Então, ele faz esta trajetória. Lembrando também Moisés, quando vai a caminho, né, da terra prometida, quando o povo de Deus pede o sinal, vem o manar do céu, que fez, Deus enviou um alimento que alimentava momentaneamente, por um período, alimentava o corpo, mas ele vai dar um alimento que vai nos alimentar para a vida eterna. E nem sempre a gente tem essa consciência, por isso, quando vamos comungar ou participar da Santa Missa, a gente precisa alimentar-se bem da palavra para poder entender o mistério eucarístico na prática cotidiana da nossa vida. É um caminho de santidade. É um caminho, então, como dizia, que deve ser um caminho irreversível, mas é alguém, né, que é belo que a graça que nós recebemos no batismo, que nos capacita para celebrarmos, né, tornamos sacerdotes, participando do sacerdócio de Cristo, todos os fiéis participam desse sacerdócio comum e porque o Senhor ama tantos, né, que participam já desse sacerdócio, nos chama também para participarmos do sacerdócio, aqui um sacerdócio ministerial, para que, de fato, assim Deus quis, né, Padre Gonçalo, que se perpetuasse na história esse grande sacramento. E belo como o Senhor tem nos falado, que faz-nos compreender o significado e a importância de participarmos, né, e existe um rito, tem o nosso rito, que compreendemos o... E o rito, a gente, podemos entender assim, é o modo pelo qual se dá este alimento. Então, nós já sabemos, às vezes algumas pessoas podem até dizer, ah, a celebração eucarística é monótona, não sei, parece quase a mesma coisa, mas aqui, a própria igreja, porque a eucaristia é da igreja, né, nós vemos diversos relatos, né, na escritura, que nos atestam, a instituição da eucaristia, e também Paulo, que diz assim, aquilo que eu transmito, é o que eu recebi, e poderia, assim, comentar para nós, de fato, esse modo como se dá, porque existem momentos na eucaristia, que dizem respeito ao sacerdote, em virtude do, né, do sacramento da ordem, como também a participação de todo o povo, como poderíamos, assim... Olha, são vários pontos que o senhor apresenta, cita, que eu vou tentar explicar, esclarecer, nessa pequena frase. Alguém diz assim, eu gosto de uma missa animada. O que é uma missa animada? Nem sempre a missa animada, é a missa barulhenta. Nem sempre, eu digo, não é sempre. Uma missa animada, não é aquela, que você, muito grita, muito bate palma, muito se levanta, não. Toda missa, toda ação sacramental, na eucaristia, e na santa missa, se dá pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que empolga, que ilumina, que dirige, que aquece, que fortalece. Por isso, para que isto se realize, tem que ter uma abertura de coração. Ah, eu vou para tal missa, para tal igreja. Ótimo, nós temos esta liberdade de escolher missas, paróquias, padre, porque, graças a Deus, temos, em Belém, essa diversidade de paróquias, de padres. Porém, seja qualquer que for, é sempre a ação do Espírito Santo que vai te animar. Você pode ir para a missa, bater palma, mas continuar do mesmo jeito, com o seu coração frio, indiferente. Cadê o segmento a Jesus Cristo em uma caminhada irreversível? Você vai, canta, pula, vai para um lado, aperta um, abraça o outro. São sinais externos, mas que tem que falar ao coração. Por isso, a ação do Espírito Santo no ministério sacerdotal, daquele ordenado que ali está, não importa quem ele seja. É pelas mãos ungidas do sacerdote que ele consagra o pão e esse pão é Jesus para ser a minha vida, ser a vida do mundo, ser a vida das pessoas. E isso é mistério da fé. Fazer isto em memória de mim. Por isso que fica este apelo, né? Muitos que já têm a consciência, é claro que somos convidados sempre a participar da celebração de modo sempre consciente, né? E para quem sente esse desejo de fato de viver, de procurar sempre aprofundar o significado da celebração, é claro que é na própria celebração que nós compreendemos também esse mistério, né? É participando. Por isso que somos convidados cotidianamente, diariamente, ou um domingo que é o dia do Senhor, encontrar um tempo, encontrar um momento para estar com os outros irmãos que formam esta bela família que é a igreja e que perpetua na história esta presença do Senhor. E assim dizemos, é uma presença real, é uma presença verdadeira, uma presença permanente entre nós. E assim, então, estamos aqui aprofundando o significado da Eucaristia, estamos aqui também querendo recordar muitas dimensões, muitos aspectos da Eucaristia que a igreja nos apresenta como a fonte e como o ápice da nossa vida. Então, de fato, quem quer ser um cristão e deseja, de fato, corresponder a esta presença e traduzi-la na vida onde estiver, no trabalho, no descanso, na escola, na vida mesmo, social, precisa de fato participar ativamente da Eucaristia, estar ali para escutar a palavra atentamente, participar desse momento de comunhão, porque como nos recordava o padre Gonçalo, em virtude própria da ação mesma do Espírito, tornamos-nos irmãos e irmãs, tornamos-nos um socorro. Mas assim, peço ainda que vocês continuem com a nossa contando com, esperamos contar com a sua companhia, então assim, vamos dar um intervalo, um breve intervalo e assim retornamos. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, estamos aqui aprofundando o mistério eucarístico, procurando ainda mais entender, compreender aquilo que nós buscamos celebrar, aquilo que buscamos também vivenciar. Então obrigado pela sua companhia, então vamos continuando aqui conversando com o padre Gonçalo, que está também aí na Secretaria-Geral do Congresso Eucarístico, por isso que quisemos trazer também esse tema da eucaristia para o nosso programa, para assim podermos também mais aprofundar. Mas também poderíamos agora ter oportunidade de conhecer ainda mais toda essa preparação e aquilo que estamos vivendo já aí em direção a essa bela experiência que teremos aqui, que é o Congresso Eucarístico. Com o senhor então, padre Gonçalo, você poderia assim nos dizer, acho que motivar as pessoas para tomar sempre mais consciência e participar da eucaristia, mas também participar desse grande momento nosso. Nesses últimos dias, ao encontrar-me com muitas pessoas nas celebrações, na catedral, em outros lugares, como foi agora pela solenidade da Natividade de São João Batista na Igreja de São João, tenho sempre perguntado aos fiéis quem participou do Congresso Eucarístico diretamente no Congresso Eucarístico de 1953. Eles levantam a mão, o braço, fazendo o indicativo, eu participei. Por quê? Um Congresso Eucarístico, ele, o centro é a Eucaristia, e na Eucaristia, durante o Congresso, ela converge de diversos pontos do Brasil e até mesmo fora do Brasil, as pessoas que vão ao encontro do Cristo presente na Eucaristia. E, num Congresso Eucarístico, seja nacional, internacional, diocesano, paroquial, sendo a Eucaristia o centro, aquele que vai participar de um Congresso, ele volta, não mais a mesma pessoa. Por isso quis dar ênfase às pessoas que fizeram sua primeira Eucaristia em 1953. Falam com entusiasmo. Vamos aqui citar o exemplo da Sagrada Escritura de tantos personagens que se encontraram com Jesus. A Samaritana, junto ao poço, ali, ela pediu da água e Jesus deu para ela o dom de crer e o fogo do amor. Ela voltou, ela não se alimentou sacramentalmente do pão eucarístico, mas ela esteve com o próprio Cristo, que é o pão vivo, ali presente, e Jesus falando com ela. Então, o encontro da Samaritana com Jesus, nós podemos citar a própria Madalena, quando vai ao encontro de Jesus, não por vontade própria, mas porque queriam apedrejá-la e Jesus tem o contato com aquela mulher, vai, não peques mais, eu não te condeno, é Jesus ali, o Filho de Deus, o Emmanuel, o Pão da Vida, aquele que veio para conosco ficar e tantos outros exemplos nós podemos assim citar na Sagrada Escritura. Um que está muito relacionado com o Congresso Eucarístico de Belém de 2016, a figura dos discípulos de Maús, eles o reconheceram no partir do pão, então, quando os discípulos se afastaram da comunidade cristã, pela dor, pela incredulidade, eles encontram-se com o Cristo ressuscitado, que, pela sua palavra, aquece seus corações e ao partir o pão suas vistas se abrem e eles reconheceram é Jesus, é o Senhor e quando comungam, quando participam, eles voltam, eles não têm medo, eles se fortalecem, enfrentam uma longa caminhada noturna e ao amanhecer encontram-se em Jerusalém com seus amigos e vão dizer de fato o Senhor ressuscitou, nós o vimos, então, a Eucaristia é isto e muito mais, um congresso eucarístico é estar com o Cristo intimamente ligado na fé por alguns dias, por uma semana, porém, isso tem toda uma preparação como nós estamos fazendo aqui na Arquidiocese já há mais de três anos, digo cinco porque desde a chegada do novo arcebispo na época Dom Alberto já estávamos pensando no congresso eucarístico e agora não, já está bem próximo, é para o ano temos praticamente um ano e dois meses então quatorze meses para a realização deste congresso já está em cima praticamente e o que é esse congresso? é esse encontro de onde a Eucaristia vai emanar toda a ação e a força missionária para a igreja ninguém vai participar de um congresso e continuar a mesma coisa pelo contrário queremos que ela seja um momento profundo de renovação e de convergir quer dizer trazer também para junto da Eucaristia aqueles que estão mais afastados olha aqui o exemplo o banquete está pronto ir pelas ruas encruzilhadas e fazer entrar todos todos são convidados a participar do banquete já está tudo pronto então todos são convidados porém ao entrar para o banquete Jesus conta na parábola tinha um que não estava com a veste própria porque entrou mas não aproveitou não se preparou não usufruiu daquele momento o congresso eucarístico convidamos a todos e todos deverão se alimentar deste pão vivo que é Jesus eucarístico é bonito padre Gonçalo que você faz lembrar que o congresso eucarístico tem então esse lema eles o reconheceram eles o reconheceram no partido pão e Eucaristia partilha na Amazônia missionária tema e lema e uma dimensão e uma dimensão bonita desse fato de reconhecer expressa aquilo que também Belém novamente vai viver que é acolhida vai acolher tantos que virão para participar os discípulos só reconheceram o Senhor porque o acolheram então bonito também essa dimensão porque podemos acolher o Cristo o Senhor que se faz presente mas também podemos reconhecer o Senhor nas pessoas que virão que tudo acho que a perspectiva também do congresso eucarístico com tudo aquilo que foi pensado também para viver essa bela acolhida o último congresso se realizou em Brasília nas comemorações dos 50 anos da cidade da arquidiocese e tudo mais Belém também foi nesta linha nós vamos completar 400 anos da presença do evangelho dos primeiros missionários e 400 anos de fundação desta cidade de Santa Maria de Belém do Grão Pará então a proposta do Senhor a ser bispo quando lançou a conferência dos bispos do Brasil é que Belém estaria concorrendo com mais outras dioceses para sediar o próximo congresso pelo fato dos 400 anos de Belém isso foi um peso e colaborou muito um ponto referencial então já que Belém significa Casa do Pão 400 anos de início de missão na Amazônia fundação desta cidade que tem o nome de Belém Casa do Pão que significa Belém Casa do Pão então vamos realizar um congresso eucarístico nacional torna a dizer porque um congresso eucarístico em Belém poderia ser em qualquer outra cidade outra diocese mas ela quer convergir em Belém todos para que adorando Jesus pão vivo real presença no sacramento da Eucaristia ali eles encontrem esse sustento para sua vida e sendo os 400 anos um dos objetivos do congresso é despertar cada vez mais a ação missionária desta igreja aqui me recorda a oração da solenidade do Pentecorte ó Deus que enviaste o Espírito Santo sobre os apóstolos no início da pregação da igreja então nós queremos que neste congresso eucarístico e o Espírito Santo ao qual nós nos alimentamos da Eucaristia a gente tem o mesmo zelo o mesmo do missionário dos primeiros missionários que aqui chegaram que com as dificuldades do seu tempo eles não esmoreceram deram a sua vida e hoje nós também não podemos nos deixar levar pelas questões que são barreiras mas que devemos vencê-las para que o congresso se realize bem e o congresso ele envolve não é só questão religiosa mas sócio-política econômica porque vai atingir envolver as famílias envolver os jovens envolver as crianças tem também uma dimensão ecumênica as outras religiões também hão de participar durante o congresso eucarístico nacional aqui em Belém é algo extraordinário faz então lembrar e justifica o tema né eucaristia e partilha na Amazônia missionária mas faz também nos lembrar como o senhor também já até acenou o quanto nós recebemos né da fé do evangelho de toda essa presença mesmo do senhor em meio a tantos missionários tantas pessoas que viveram tanto tempo longos anos também aqui na na Amazônia aqui em diversas regiões e hoje também com o congresso eucarístico queremos dizer que também temos muito a oferecer né padre Gonçalo como assim muito lembrando que o congresso vai se realizar em agosto de 2016 do dia 15 ao dia 21 de agosto então daquela segunda feira dia 15 ao domingo 21 vai se realizar aqui em Belém do Pará o 17º congresso eucarístico nacional então assim fica este convite este apelo para que muitas pessoas se façam presentes em todos os momentos de celebração de reflexão que se dará em torno de fato desse mistério da eucaristia aqui nós estamos através do programa né padre Gonçalo tentando ainda mais compreender esse mistério da fé que é a eucaristia então tudo aquilo que foi pensado tudo aquilo que está preparado tem que levar nos a entender e a viver sempre mais assim de tantas coisas que foi preparado que foi pensado que o senhor também mais assim traria e ressaltaria como um momento assim tão belo profundo para a nossa reflexão eu vejo eu vejo o envolvimento que está havendo em diversas comissões que está preparando o congresso eucarístico de Belém de 2016 o senhor arcebispo nomeou uma comissão central e depois várias comissões que estão trabalhando para a realização o que mais me chama atenção nessa dimensão de preparação é a expectativa e o desejo de participar por onde a gente passa em que eu posso colaborar em que eu posso servir não esqueça de me inscrever eu quero participar diretamente do congresso eucarístico nacional e depois a lançamento do hino oficial o lançamento do logotipo e agora a campanha para arrecadar fundos para manter a realização do congresso então são pontos que vão unindo um ao outro e enchem de uma santa expectativa então acho que o ponto central vai ser justamente quando o povo de Deus lá no mangueirão aos pés de Jesus eucarístico ali estiver adorando nosso senhor real vivo ressuscitado na eucaristia e de lá creio que um mar um rio de conversões almas que se voltarão mais para Deus que será os frutos desse congresso eucarístico muitos de nós certamente temos consciência da importância da participação como gosto sempre de lembrar somos convidados a testemunhar publicamente o congresso eucarístico também de modo mais eminente sublime também nos faz viver de modo intenso numa semana como o senhor nos apresentou mas a eucaristia que é celebrada diariamente muitas pessoas que tem o costume de participar que podem participar e sobretudo no domingo que é o dia do senhor então fica este apelo esse convite a nós cristãos católicos que aprofundar a nossa fé sempre mais para ser uma participação sempre mais consciente sei que também muitos nos acompanham acompanham o programa questão de fé para um pouco entender aquilo que é a vivência nossa como cristãos como católicos e reafirmar de fato que é uma presença real é uma presença verdadeira que nos sustenta nos nutre assim é bonito recordar aquilo que nosso senhor nos pediu fazer isto em minha memória então meu irmão minha irmã sei que nos acompanha ficamos felizes em poder também assim aqui no programa como sempre digo mesmo dentro dos limites que temos do tempo aprofundar como é um mistério é algo que se manifesta mas também se esconde então nós nunca poderemos esgotar mas podemos ter sim uma compreensão basta abrir o coração sobretudo muitas pessoas compreendem eucaristia pela experiência que fazem desta eucaristia pode ser que busquemos também entender com conceitos com reflexões teológicas mas acima de tudo experimentar viver vivenciar assim o senhor nos chama então você que nos acompanha queremos contar ainda com com você aí nos acompanhando logo em breve intervalo nós voltaremos e continuaremos a refletir sobre a eucaristia retomamos assim aqui a nossa conversa com o padre Gonçalo cura da catedral e também vigário episcopal da região santana e que está assim bem envolvido diretamente com o congresso eucarístico com toda a sua preparação e foi assim o desejo de que através também apresentando o congresso eucarístico que irá acontecer aqui em Belém do Pará em 2016 assim também entender o mistério da eucaristia porque penso eu que tudo aquilo que foi pensado é para também fazermos viver esse momento o próprio rito mesmo da eucaristia é o modo pelo qual se dá este sacramento e assim padre Gonçalo então queremos continuar ouvindo do senhor aquilo que de fato são os passos que foram dados que serão dados e nesta preparação do congresso depois de termos refletidos sobre eucaristia o que é um congresso eu apresento agora para vocês um esboço da programação oficial do congresso eucarístico ele terá seu início no dia 15 de agosto de 2016 lá no estádio do mangueirão no estádio do mangueirão nós iremos realizar quatro missas solenas que será a missa de abertura no dia 15 na quinta-feira a primeira eucaristia das crianças na sexta-feira a missa com a juventude e no sábado à noite a missa dando início a cerimônia de encerramento do congresso e naquela noite terá a vigília eucarística em todas as paróquias da arquidiocese então no estádio do mangueirão no dia 15 a abertura na quinta-feira e na sexta-feira e no sábado sempre a partir das 16 horas a concentração e em seguida as cerimônias da santa missa durante o congresso nós vamos ter na terça-feira jornada pastoral que será esta jornada pastoral cada região episcopal estará abordando um tema família com a região episcopal santana juventude com a região episcopal santa maria gorete sofrimento com a região episcopal santa cruz a criança com a região episcopal menino deus a evangelização com a a região episcopal são joão batista a caridade com a região episcopal são vicente de paulo e dando ênfase a figura de maria como um dos rios dessa deste congresso pois da eucaristia emana os rios de graça então por isso essa configuração dos rios cada região será como que um rio deste congresso maria mulher eucarística tendo referencial a basílica santuária então cada região episcopal vai trabalhar um desses temas e ali realizar uma jornada durante todo o dia até a noite na quarta-feira daquela semana será acolhida a recepção do da procissão fluvial vamos fazer uma memória do que foi em 53 sairá de Manaus uma solene procissão eucarística nos navios passando pelas prelasias pelas dioceses até chegar ao portal da Amazônia aqui em Belém onde será uma grande celebração a benção eucarística e um grande show isso na quarta-feira na quinta-feira vai ser realizar os simpósios simpósio teológico voltado para vários temas que será lá no hangar então pela parte da manhã e a tarde na quinta e na sexta-feira será os simpósios eucarístico teológico bíblico moral no lá no hangar no centro de conversão da Amazônia e no sábado também pela parte da manhã será a celebração penitencial dia da misericórdia todas as paróquias da arquidiocese estarão ali com os padres para atender as confissões dos fiéis nós também teremos durante a semana eucarística do congresso a expô católica que é o momento em que vários estandes vão expor vender os materiais litúrgicos religiosos que tem a ver com a celebração eucarística o sacramento da eucaristia vários shows serão feitos lá no hangar durante a expô católica então vários eventos serão realizados do dia 15 de agosto de 2016 ao dia 21 de agosto de 2016 um pouco da programação agora para que tudo isso aconteça não tem sido fácil toda uma programação todo um trabalho deverão ter as inscrições e as comissões de hospedagem de voluntários que vão trabalhar durante o congresso então mesmo assim vendo esses trabalhos e tudo aquilo que se prepara está sendo preparado vemos uma bela dimensão da eucaristia não é padre Gonçalves? e esqueci de mencionar no domingo dia 21 no domingo dia 21 é o encerramento então as 4 da tarde lá na basílica santuário será a missa solene e depois o triunfo eucarístico qual é o triunfo eucarístico? grande procissão eucarística saindo da basílica até a praça da Sé ali no forte do castelo será dado a bênção do Santíssimo Sacramento como marco histórico religioso dos 400 anos pois foi ali naquele local que nasce a cidade de Belém e sabemos também padre Gonçalo que está sendo aí vai ser entregue depois será na mão de muitas pessoas o texto base que nos ajuda também a aprofundar a compreender aquilo que estamos celebrando que iremos celebrar sei se gostaria também de dizer o que foi bonito e penso o original do texto base do congresso eucarístico aqui nosso Belém é aqueles lugares teológicos que a partir deles passamos a refletir o texto básico foi escolhido vários padres para compor e elaborar os textos para este livro ele vamos assim dizer o texto é a alma do congresso eucarístico para toda a estrutura teológica sacramental bíblico para o estudo e formação dos fiéis então os padres fizeram a sua parte a sua colaboração entregaram o senhor a ser bispo que fez então um compende de tudo isso para elaborar o texto básico então ele terá várias partes fazendo menção a vida pública de nosso senhor Jesus Cristo da instituição da eucaristia nas bodas de Caná a vida pública até chegar a instituição própria da eucaristia e o conteúdo deste livro o texto básico é justamente a questão eucarística é bonito que como dizia os lugares teológicos foi pensado Jerusalém a instituição da eucaristia então ali está mais o aprofundamento teológico sobre o significado da eucaristia até mesmo quem desejar despertar para o conhecimento do significado da eucaristia poderá também ter em mãos esse texto como também fazendo menção aqui ao lema do congresso temos aí um outro lugar teológico que é Maús e depois Belém ainda mais temos o privilégio daqui a nossa cidade se chama Belém do Pará como esse lugar também do acontecimento esses fatos e Nazaré lugar do cotidiano por isso que quando aquilo que o senhor lembrava e dizia por regiões esse desdobramento de todo esse mistério celebrado nas diversas regiões com os temas né essa eucaristia que alcança as diversas dimensões mesmo da nossa vida da nossa existência e assim padre Gonçalo o que gostaria mais também de acrescentar né para que as pessoas se sintam sempre mais aí motivadas e se preparem para esse congresso eucarístico olha adquirir tão logo seja lançado o texto básico esse livro será um catecismo será um texto catequético pois cada um desses quatro pontos do qual será abordado no livro texto básico ele vai fazendo a trajetória da vida de Jesus Cristo voltado para a eucaristia né desde Jerusalém Emaús Belém Nazaré todos os cantos podemos assim dizer aonde Jesus viveu passou por que é um texto que deverá nos preparar bem para o congresso eucarístico para celebrar bem a eucaristia ele é importante como a base do congresso da realização do congresso que ele vai preparar o coração né a inteligência o coração para que você conheça e saiba participar melhor deste congresso eucarístico então o apelo que eu faço é que você se envolva busque conhecer mais se interesse na sua paróquia na sua região episcopal até mesmo fora do estado do Pará ligar para a cúria diocesana escritório central do congresso eucarístico e mais informações devidas sobre o congresso e assim vemos a força da eucaristia aí presente em toda esta preparação essa ideia mesmo né padre Gonçalo da partilha daquilo que podemos colocar né a disposição da vida mesmo da igreja e temos a alegria também que nesse contexto de celebração do congresso eucarístico o Papa Francisco apresentar a toda a igreja uma das suas encíclicas que chama nos atenção para o cuidado com esta casa que é a casa comum né e nós na Amazônia como igreja temos esta grande responsabilidade sim também gostaríamos de lhe pedir assim uma alguma coisa que pudesse também colaborar e pedir que as pessoas também pudesse ter acesso a leitura né esse texto eu vejo padre Gladiano que há cinco anos atrás quando foi montada a comissão do congresso eucarístico toda a estrutura do congresso não se passava na mente que nós teríamos um presente sermos presenteado por essa encíclica do santo padre o papa que tornou-se tão amorosa para todos nós com o título encíclica verde tão popular assim conhecida encíclica verde de papa francisco onde ele tem a colaboração do bispo de extingu dom herbe que conversando com o papa francisco também o papa usou deste diálogo com o dom herbe para preparar também essa encíclica por que eu dizia que o congresso ele não pode se distanciar do aspecto social político histórico e o papa então nos dá essa encíclica aonde ele pede que a gente zele que a gente cuide da nossa casa então a natureza hoje o mundo que nós vivemos nós precisamos cuidar tratar dela para que ela é obra de Deus é criatura de Deus foi Deus que fez e nos deu de presente e o homem está maltratando desfigurando a obra e a casa de Deus essa encíclica vem justamente no ano que antecede o congresso eucarístico eucaristia e partilha na Amazônia missionária qual o nosso compromisso com a eucaristia e com a igreja comungar é fazer nova aliança então quem comunga participa se compromete também com a vida do irmão e o irmão está neste mundo na sociedade ele precisa ser respeitado ser valorizado então isso aqui que fica o apelo o significado próprio da eucaristia que tem essa dimensão cósmica também imaginar que quando nós estamos na eucaristia e celebrando apresentando a Deus aquele pão que é fruto do trabalho humano como o vinho que é fruto também do trabalho humano isso nós ofertamos a Deus e Deus nos devolve não leva embora nos devolve agora com o corpo e o sangue e aí precisamos do cultivo do trabalho precisamos cuidar então desse espaço que é nosso e como dizia a responsabilidade maior nossa aqui na Amazônia na igreja aqui presente em diversas regiões da Amazônia é legal né e como claro todo mundo então meu irmão minha irmã fica este apelo para aprofundarmos o significado da eucaristia esse grande mistério da eucaristia fica o apelo para participarmos do congresso eucarístico estarmos envolvidos em toda esta programação aqueles que estavam um pouco afastados dessa participação desse mistério possam ser reanimados quem não compreende ainda ou tem suas dúvidas possa também ainda aprofundar apropriar-se desse significado é isso que queremos porque queremos realizar aquilo que o Senhor nos pediu fazer tudo isso em sua memória então obrigado pela sua companhia obrigado Padre Gonçalo pela sua participação sua colaboração espero também contar em outros momentos do programa com a sua presença para que aqueles que nos acompanham tantos irmãos e irmãs em diversos lugares possam também dedicar um tempinho para refletir para aprofundar e ao menos também sentir o estímulo porque como dizia aqui o nosso tempo um pouco limitado mas ao menos que seja um incentivo para buscarmos e aprofundarmos nossa fé questão de fé então é a resposta que damos a Deus e uma resposta que buscamos aqui a razão dela é aprofundar nos certos temas que dizem respeito a nossa fé então muito obrigado e peço assim de Deus a bênção para todos vocês em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém do Filho do Filho e do Filho